Olá meus amores, tudo bom com vocês? Está tudo bem mesmo? Tenho certeza? Eu fico muito feliz em saber. Antes do vídeo, já deixa o joinha para confirmar sua presença aqui junto comigo. Fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e pode mostrar para outras pessoas. Hoje nós vamos reciclar garrafa pet. Sabemos o quão mal esses itens fazem à natureza, mas aqui nós pensamos muito no meio ambiente. E hoje vamos transformar essa garrafa nesse cabra mais lindo de todo mundo. O nosso amado Popeye surgiu em 1929 nas tiras de quadrinhos. É um marinheiro carismático que está sempre tentando proteger sua namorada Olivia Palito das garras do seu eterno inimigo brutos. Quando come espinafre, Popeye fica muito mais forte e confiante, podendo vencer qualquer desafio. O marinheiro Popeye tem como suas principais características o seu uniforme de marinheiro. Ele possui duas tatuagens de âncoras nos dois braços e está sempre com o cachimbo feito de sabugo de milho. Por causa disso, ele só fala com um dos cantos da boca, enquanto segura o cachimbo com o outro canto do outro lado do nariz. Tem a cara meio deformada, sempre com o olho fechado e com um pretuberante queixo partido ao meio. Diferente do que muitos pensam, o personagem não apresenta uma idade tão avançada, mas tem apenas o rosto deformado. Mas aqui no Tudo Planta, nós vamos fazer o Popeye mais lindo de todo mundo. Simbora pro passo a passo? Então vem comigo! Ó, a gente vai usar essa parte da garrafa, mas não esquece que essa parte aqui a gente pode fazer muitas coisas, tá? Aqui no canal tem um vídeo usando essa parte da garrafa aqui pra fazer um vasinho de boneca, tá bom? Se você não viu ainda, vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou nesse card aqui, ó, que vai aparecer agora pra reutilizar essa parte aqui da garrafa. Aqui tem uma marcação que eu vou cortar, tá bom? Vai ser o meu limite aqui. Vou usar esse tecido aqui atualhado, tá bom? Vou dar um banho aqui nessa nata. Tchau, tchau. Pronto, agora eu vou deixar essa base secar pra gente voltar amanhã pra poder começar a modelar, tá ok? Já fiz a nossa massa de modelar aqui. Se você não sabe fazer ela ainda, olha, tá aqui do lado a receita. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Já fiz a parte do olho aqui, eu vou fazer tudo na pintura, tá? É... Agora vou fazer aqui a orelha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aqui, com resina e sem. Tá vendo como é que muda a tonalidade? Fica muito legal, né? Depois que passa a resina. Essa resina eu já comprei pronta. Ela é a base de água. Eu usava uma da Hidronorte, mas aqui eu não encontrei mais. Aí eu comprei outra qualquer, só pra testar. E tá bom. Não tá acontecendo nada de ruim, não. Tá impermeabilizando direitinho as minhas peças. Tirei aquela bolinha grande que eu fiz, branca. E coloquei só essas duas gotinhas aqui nele. Tá bom? Vou passar resina nele todinho e já volto com ele finalizado. Então é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quando fizerem, me mostrem lá no Facebook ou no Instagram também. É só colocar tudo planta que vai aparecer lá no nosso cantinho. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo aqui no grupo do WhatsApp, no Facebook. Tá bom, gente? Assim a gente vai estar abençoando mais pessoas e trazendo eles pra trabalharem com a gente. Um beijo grande, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.